Essa tua desclarece para toda massa humana Referente uma pessoa simples, honesta e bacana Nascida em Lagoa do Meio em um dia de semana Região de Inajá na terra pernambucana De uma família humilde nasceu esse companheiro No ano de 31, em pleno mês de janeiro Alexandre do Mundaú, esse famoso vaqueiro Criou escorrendo gado no campo e no tabuleiro Em 1950, corria boi na madeira Veio para a Lagoas, uniu-se a classe vaqueira Conheceu uma pessoa pra ser sua companheira Fez um feliz casamento com Benedita Teixeira Do casal nasceu um filho pra garantir o tabu Vemos o filho vaqueiro do dedo Mundaú Jurandia parecida e Luísa sem lundu Honrando a vida vaqueira correndo gado zebu E teve também o Jabos, um filho de coração E o seu filho do Deque, honra, perneira e gibão Juntamente com o Alexandre garantindo a profissão Nas pegas de boi no mato, nas quebradas do sertão Vejo seu neto mais velho como está no papel Vemos Samuel e Sandro dessa família fiel Alexandre Zé Irã, vem do campo e o Vegeu A beleza natural onde a abelha faz o mel Zé Orlando e Eliane, Paulo Júnior também Carlos Alberto é falado, é outro neto de bem Carlos Alexandre é testado, que dessa família vem Entre todos os 23 netos que Alexandre tem Em janeiro de 31, Alexandre nasceu Criou-se correndo gado com Dudé, o filho seu A 23 de agosto de 2020 morreu Alexandre do Mundaú, terminou o tempo seu Vendo sombra de juazeiro e pé de mandacaru Sempre matou sua sede com batata de imbu No vale do Mojotó, correu misto e se zebu Esse famoso vaqueiro, lixando o Mundaú Deixou saudade dos amigos e seu cavalo boeiro Seu gibão que tanto usou e o seu cachorro trigueiro Que acompanhava Alexandre, o destimido vaqueiro Criado no sertão bravo do nordeste brasileiro Que acompanhava Alexandre, o destimido vaqueiro Criado no sertão bravo do nordeste brasileiro Essa toada é uma homenagem a Alexandre do Mundaú Famoso vaqueiro, do Pernambuco e Alagoas Homenagem feita pelo seu filho Dudé E toda a família e seus amigos Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma